Olá, tudo bem? Retomamos a nossa série de comentários ao CPC 2015 e no vídeo de agora nós vamos analisar o texto do artigo 6º do código. Vamos ver o que diz ele. Diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Olha só que dispositivo importante, ele vai tratar sobre o que a doutrina denominou aí de cooperação processual. Alguns autores chamam de cooperação processual, outros autores vão chamar de colaboração processual, basicamente tratando da mesma coisa e há inclusive uma corrente da Escola Mineira de Processo, encabeçada aí pelo professor Dierlin Nunes, que vai chamar isso, fazendo uma leitura diferenciada à luz da Constituição, de comparticipação processual. Mas a gente já chega lá. Então, falando aí genericamente dessa cooperação, é uma norma que se destina a todos aqueles que participam do processo exercendo qualquer tipo de função, não só às partes e aos seus procuradores, mas a todos aqueles que participam do processo, inclusive o magistrado. E aí eu trouxe aqui um trecho das lições do professor Nelson Neri e da professora Rosa Maria de Andrade Neri lá no CPC comentado. Eles dizem o seguinte, todos, juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros para que o processo alcance o seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão entre si no texto deste artigo 6º do CPC. Então, veja, eles destacam a partir dessa lição dois pontos que eles consideram essenciais. O primeiro ponto é esse comportamento colaborativo entre todas as pessoas. E o segundo ponto é essa reciprocidade, quer dizer, deve haver esse comportamento colaborativo, mas isso deve ser marcado por essa visão recíproca, quer dizer, todos colaboram entre si ou cooperam entre si. E aí, lá no seu curso de processo civil, no volume 1, que inclusive eu recomendo, o professor Fred Didier Júnior vai elencar alguns deveres que decorrem deste artigo 6º aqui, desse dever genérico de cooperação processual. E ele vai dizer lá do dever de esclarecimento, quer dizer, é dever das partes, dos procuradores, eventualmente do juiz esclarecer pontos obscuros, que possam constar ali do caderno processual, né? Disso decorre um dever de informar e um dever de consulta, quer dizer, é necessário esclarecer informando sobre eventuais fatos que tenham alguma ligação com o mérito da causa, que possam ser relevantes para isso. E quando houver dúvidas, é necessário, e disso decorre, é um dever de consulta. Então, se o juiz estiver em dúvidas, ele tem o dever aí de consultar as partes, os seus procuradores, enfim. Além disso, ele fala de um dever de prevenção que decorre da cooperação. E como exemplo, ele cita o artigo 321 do CPC, em que o juiz vai determinar a emenda à petição inicial, né? Para evitar, inclusive, que o processo seja extinto sem análise do mérito. E mais do que isso, o juiz vai determinar a emenda à petição inicial e vai indicar claramente quais são os defeitos na petição inicial ou quais são as omissões na petição inicial. É isso que exige o artigo 321, né? Não se pode determinar uma emenda genérica. Ele precisa necessariamente dizer quais são os defeitos formais naquela peça, a fim de que a parte autora possa se entender cabível aí fazer as correções ou os acréscimos necessários nessa peça processual. E isso, além de outras condutas que o juiz possa adotar ao longo do processo, pode prevenir futuras nulidades ou pode prevenir a extinção do processo sem análise do mérito, né? Que isso também a gente consegue extrair desse artigo 6º. Se a finalidade do processo é atingir o direito material, quer dizer, que haja a resolução efetiva do conflito e se entregue o direito material quem merece, o que se deve fazer é perseguir o mérito, obviamente que não a todo custo, né? Porque as garantias processuais precisam ser respeitadas, mas é possível, a partir desta lógica, que sejam prevenidas eventuais nulidades que possam ocorrer no processo. Além disso, decorre do dever de cooperação, um dever de lealdade, quer dizer, de comportar-se de boa-fé ao longo do processo, que é importante a gente frisar. O artigo 5º, que fala da boa-fé objetiva, e o artigo 6º, que fala da cooperação, eles devem ser interpretados em conjunto, porque eles são umbilicalmente ligados. E, além disso, um dever de proteção a uma série de dispositivos no CPC que proíbem as partes de causarem danos aos seus adversários no processo. E estabelecem, inclusive, penalidades para o caso de os danos terem sido causados, né? Vão ser ressarcidos e, eventualmente, podem ser aplicadas multas às partes que se comportarem dessa maneira. Então, esses aí são deveres que, segundo o professor Fred de Dia Júnior, decorrem desse dever global aí de comportamento cooperativo no processo. Como eu falei no início do vídeo, o professor Jair L. Nunes, da Escola Mineira de Processo, inclusive, eu recomendo demais a leitura dos livros e dos escritos do professor Jair L. Nunes e recomendo, inclusive, a leitura de um em especial, né? Que é o Novo CPC Fundamentos e Sistematização. Esse é o título do livro. É escrito em parceria com o professor Humberto Theodoro Júnior, o professor Flávio Pedron e também com o professor Alexandre Bahia, né? Escreveram, junto com o professor Jair L. Nunes, esse livro que trata das normas fundamentais do CPC, desse modelo processual que o CPC busca implementar. E vale demais a leitura. E lá ele fala em compartilcipação processual. Ele não usa o termo colaboração e nem cooperação. Ele fala em compartilcipação, fazendo o que ele chama de uma leitura democrática ou constitucional dessa previsão do artigo 6º, aí, né? Porque ele entende o processo, inspirado aí, por exemplo, nas lições de Haber, mas como uma comunidade de trabalho. Quer dizer, o processo não comporta mais no seu modelo atual, constitucional, protagonismo nem das partes e nem do juiz. Porque o processo é uma comunidade de trabalho. Todos trabalhando para que se chegue a uma solução para aquele conflito. Obviamente que essa visão da cooperação, né? De todos trabalharem, todos cooperarem para que se chegue a uma solução adequada para o conflito, não é imune de críticas. Há várias críticas que são feitas a isso, né? E essas críticas, elas já vêm desde antes da entrada em vigor do CPC de 2015, porque desde antes já se falava no modelo cooperativo de processo. E há uma parcela da doutrina brasileira de viés garantista que critica essa opção do legislador de tratar a cooperação dessa forma e critica, inclusive, essas visões doutrinárias que entendem a cooperação como essa forma aí que se impõe às partes e ao juiz de cooperarem. Porque eles entendem ser um tanto quanto utópico isso, tendo em vista que o processo é um ambiente de conflito, né? Então, essa parcela da doutrina não consegue enxergar, e me parece bastante acertada essa crítica, também não consigo enxergar de forma muito nítida como se operaria na prática essa cooperação, né? E aí eu trouxe aqui as lições dos professores Glauco Gumerato, Lúcio Delfino e Amanda Lobão, que escreveram comentários aos primeiros artigos do código, inclusive nesse artigo sexto, num código de processo civil comentado, que resultou aí de uma ação conjunta de vários professores pelo Brasil inteiro, um código editado pela editora Luauri. É um código em três volumes, eu recomendo a você a leitura, deixa eu até ver, ó, eu tenho ele aqui, esse aqui é um dos volumes, novo código de processo civil comentado. São três tomos, vale muito a pena adquirir esse código porque ele não tem a visão de um autor apenas, ele tem a visão aí de professores do Brasil inteiro, né, que prestaram um excelente serviço aí fazendo comentários a esse código. Inclusive, eu comentei alguns artigos aqui, os artigos relativos à intimação. Mas esses comentários dos professores Glauco Gumerato, Lúcio Delfino e Amanda Lobão, indicam aí duas possíveis inconstitucionalidades a partir da interpretação que vem sendo dada ao dispositivo do artigo sexto. Ele fala que o dispositivo ignora a feição contenciosa do processo, né, dependendo da interpretação que você der, esse dispositivo pode querer imaginar que o processo é um ambiente lúdico, de amizade, na verdade não há isso no processo. O processo é essencialmente um conflito, né, autor e réu estão litigando sobre um determinado direito, sobre uma determinada coisa e não há, nesse sentido aí, como se imaginar uma cooperação romântica, né. Além disso, eles indicam que, dependendo da interpretação que você der ao dispositivo legal, que isso pode estimular o chamado decisionismo judicial, né. Porque há determinados autores que entendem que o juiz, no caso desse artigo sexto aqui, ele precisa ser um juiz cooperador e sancionador ao mesmo tempo. Quer dizer, um juiz que coopera com as partes para encontrar a melhor solução para aquele conflito e que sanciona as partes, eventualmente, se elas não respeitarem as regras processuais, né. Então, eles enxergam aí uma possível inconstitucionalidade porque coloca o juiz, de certa maneira, num papel de protagonista, que é exatamente o que não se quer a partir da cooperação, né. E aí o juiz vai decidir e daí, por isso, eles usam o termo decisionismo, aí caminhando numa linha iniciada pelo professor Lênin Streck, que também critica essa ideia de cooperação judicial, que coloca o juiz como protagonista de uma determinada relação jurídica, né. E, eventualmente, ele pode ser estimulado aí por questões morais, por exemplo, ao fazer a interpretação desse dispositivo que trata da cooperação. E aí eles fazem uma proposta de interpretação conforme a Constituição para esse dispositivo, né. Então, eles não defendem que o dispositivo deva ser extirpado por ser inconstitucional. Eles dizem, olha, é possível que se faça uma leitura constitucional. Eles dizem assim, cooperação processual corresponde apenas e tão somente ao dever, segundo o qual todos aqueles que, de algum modo, participam do processo, devem cooperar a fim de ajustarem suas condutas aos deveres de boa-fé previstos no sistema processual brasileiro. Então, eles linkam, né, fundamentalmente aí o artigo 5º ao artigo 6º, né. Entendem o artigo 6º como um complemento ao artigo anterior, no sentido de ler a cooperação como o dever que todo mundo tem de agir de boa-fé no processo. Nada mais do que isso. Eles dizem que qualquer leitura fora disso vai gerar inconstitucionalidade, porque vai colocar o juiz aí nesse papel decisionista. E, para finalizar esse dispositivo, eu gostaria de indicar, eu já indiquei aqui a leitura do professor Dierle, do Fred Didier, que tem visões diferentes, indiquei aqui a leitura desse código comentado, que traz uma visão diferente dos outros dois, e é importante a gente conhecer isso. Agora, um texto que eu acho fundamental, está disponível na internet de forma gratuita, você pode localizar, é escrito pelo professor Diego Crevelin de Souza. Você pode encontrar esse texto no Empório do Direito. O título dele é o seguinte, o caráter mítico da cooperação processual. Eu indico esse texto para todo mundo que fala comigo sobre cooperação processual, porque ele esclarece de forma muito didática a respeito dos modelos processuais, né. E, inclusive, faz uma crítica ferrenha aí a quem acredita que o CPC de 2015 estabeleceu um novo modelo processual, um modelo cooperativo, né. E ele mostra justamente que esse, aspas, modelo cooperativo, não é um modelo de acordo com a nossa Constituição, porque na nossa Constituição, o modelo de processo é o processo como garantia. Então, eu recomendo demais a leitura desse texto. Você leia porque você não vai se arrepender, tenho certeza. Era isso que a gente tinha para tratar sobre o artigo 6º. Mais uma vez, deixa seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta o sininho, notificação, porque a gente vai ter aí pelo menos dois vídeos por semana, né, a respeito dos artigos do CPC e sobre outros assuntos também. E espalha por aí, mostra para os seus amigos, porque o tio agradece. Nos vemos na próxima. Até mais.